Boa tarde. Nós estamos com um grande incêndio de vegetação na região de Patos, mas especificamente na Urtiga, em Santa Terezinha, e no Boi do Brito, em Mãe d'Água. Há alguns dias a gente está acompanhando esse incêndio e fazendo combate em pontos localizados. Ele esteve desde domingo, tanto de Santa Terezinha quanto de Mãe d'Água. Eles estiveram sob controle. Nós estávamos fazendo combate em locais específicos, fazendo o combate com a nossa tática, mas hoje, infelizmente, em razão do vento, em razão da temperatura, o fogo subiu muito nos dois municípios. E praticamente já se encontraram formando um fogo só. Então, a gente gostaria de tranquilizar a população, dizendo que a gente está acompanhando esse fogo já há alguns dias. A gente está fazendo combate, mas quando o fogo é dessa magnitude, a gente atua de uma forma diferente. A gente não pode simplesmente enfrentá-lo todo de uma vez, porque são vários quilômetros de fogo. Quem está em Patos pode ver que esse fumaço é visível de Patos, é visível de Maturé, de São José do Bonfim. Então, é muito extensa essa área. Então, nós temos que trabalhar com inteligência, com as nossas táticas de combate a incêndio, priorizando os locais mais críticos, mais delicados. Então, muitas vezes, o cidadão vê o fogo naquele canto e acha que o bombeiro não está atuando. Mas a gente está atuando justamente naqueles locais mais específicos, onde a gente tem gado, onde a gente tem residências, onde a gente tem uma área de pasto que pode se incendiar rapidamente. Então, a gente tem que priorizar esses locais e, infelizmente, algumas áreas ficam descobertas do nosso trabalho. E ainda mais, como eu falei, um incêndio que praticamente está ocupando duas cidades. Então, com a ajuda do Coronel Saulo, nós recebemos o sinal positivo dele de mandar um reforço de outras unidades. Nós estaremos ainda hoje recebendo esse pessoal com viaturas e material para que a gente possa enfrentar de forma mais efetiva esse incêndio. E, mais uma vez, a gente gostaria de pedir à população para evitar esse tipo de conduta, esse tipo de queimada. A gente sabe que quase a totalidade desses incêndios que a gente está tendo em vegetação é resultado de queima de terreno, de limpeza de terreno, de broco que o pessoal faz, perde o controle e acontece isso. Então, a gente tem uma poluição imensa prejudicando a população. A gente está queimando pasto, tendo prejuízo com pasto, com animais, prejuízo ambiental, tem animais silvestres. Enfim, então, mais uma vez, a gente pede que a população não faça isso, que denuncie quem está fazendo esse tipo de queimada. E que ligue para o Corpo Bombeiros, o pessoal que estiver naquelas áreas mais críticas, para que a gente possa trabalhar de forma mais eficiente, sabendo os cantos mais críticos. Inclusive, a população que estiver sofrendo com a fumaça, quem precisar ser removido, pode nos informar, diga ao local da comunidade, que a gente tem viatura, a gente tem van, que a gente pode remover esse pessoal. Então, a gente vai fazer o possível para extinguir esse fogo o mais rápido possível. Ainda com esse apoio de vindo de fora, vai ficar mais fácil. E a gente pede à população a colaboração, no sentido de não fazer essas queimadas e de nos informar os cantos onde estão, com situações mais delicadas, para que a gente possa atuar nesses locais e evitar que o mal maior ocorra.